Olá pessoal, Trindade Digital na área. Hoje a Pretinha vai se despedir, ela vai ser adotada e eu acho que ela vai para São Paulo. Gente, aqui com a nossa mascote Pretinha, eu quero deixar a vocês um comunicado, onde essa semana a gente vai estar abrindo espaço para fazer um reparo de notebooks para os coordenadores e diretores das escolas. Então, de terça a domingo, nessa semana, a partir do dia 11 de outubro, nós vamos estar oferecendo uma cortesia de reparo para os notebooks pessoais. Isso mesmo, você diretor, você coordenador, faz parte do projeto Trindade Digital, vai poder ter o seu notebook reparado. Vamos identificar se tem algum malware, fazer reparos, formatação. Então, se você tiver interesse, é só se cadastrar e solicitar. Um grande abraço!